O que mais impede as pessoas de criarem riqueza, o que mais faz as pessoas quebrarem ou não acumularem riqueza é elas colocarem os seus instintos humanos na frente dos seus instintos racionais. Qual que é o problema disso tudo? Por quê? Por que as pessoas não enriquecem? Por que outras enriquecem? Pra mim é porque elas não entendem ou não entendem o conceito da máquina do tempo. Excelente, cara. E eu acho que isso tem tudo a ver com educação. Então, faz uma semana, fazendo um merchan do bem aqui, faz umas duas semanas que eu fui visitar o Instituto Ayrton Senna, que é um instituto que ajuda as crianças a se tornarem mais letradas, digamos assim, a aprender matemática, português. Então, é bem focado em ensino de base. E, cara, quando eu entrei lá no instituto, que eu vi o carro do Senna, já tinha visitado a salinha que o Benchimol fez pro Senna, lá dentro da XP, e o Senna sempre teve um negócio muito foda, assim, muito arraigado em mim. E faz duas semanas que eu falei que, pra todos sempre, a receita do meu canal, o Pit Money, vai ser doada pro Instituto Ayrton Senna. Porque, cara, todos... Eu até ajudava algumas causas animais e tudo mais, mas eu percebi que todos os problemas que a gente tem derivam de um problema da educação de base. A gente não tem. Eu tive a sorte de ter porque meu pai abriu mão de muita coisa pra que eu estudasse nas melhores escolas do Brasil. Mas não é o normal. Tanto que eu achava que eu era o cara mais pobre da escola. E depois eu percebi que os pais dos caras que entregavam as crianças com Audi, o Audi era financiado. E o meu pai, que tinha um Voyage que entrava água no... Como é que chama? No farol, quando chovia. O meu pai era o mais rico dali, mas eu não sabia. Mas é por isso que eu... E aí as crianças me chamavam de pobre pra caralho na escola e se afastavam de mim. Mas é por isso que eu acredito que a única coisa... Meu pai foi impecável comigo, mas a única coisa que eu mudaria... Meio foda falar de pai, né? Dá uma... Você vira meio emo. Mas a única coisa que eu mudaria com o meu filho é explicar a situação financeira. Tipo, ó, papai ganha tanto, a gente gasta tanto. Porque eu vivi com essa mentalidade de tipo, mano, sou pobre, sou a margem da sociedade. Na minha época já não deixavam a gente derreter chumbo de pasta de dente pra não existir essa percepção. E o que me mudou muito foi o fato do meu pai ter pago uma educação de muita qualidade pra mim. Então, quando eu fui pro ensino médio estudar no Bandeirantes, eu percebi que tinha amigo meu que ia de motorista, de Mercedes, os caralhos. Falei, mano, o que que teu pai faz? Ah, meu pai tem uma empresa de não sei o que lá. Ah, meu pai tem uma siderúrgica. Meu pai tem não sei o que lá. Então, eu acredito que trocar ideia com o moleque ali, ou a menina mais nova, sobre qual é a sua situação financeira, é o que vai fazer a tua família ir pra outro patamar. Porque o filho do pai rico, ele conseguiu se manter rico, né? Manteve e até multiplicou pelo que fala aqui no livro. É, e os meus sócios, eles, da Inside, eles têm pai empreendedor. E o pai deles sempre me falou, ó, pai ganha tanto, tem a empresa tal, não sei o que lá, me ajuda a ganhar mais dinheiro. E eles tinham, eles adquiriram esse tino. Essa veia, assim. Essa veia pros negócios. E, mano, hoje eles têm um patrimônio, sei lá, dez vezes maior que eu. E a gente sempre caminhou junto. Só que o patrimônio deles é muito maior, porque o mindset é diferente. E olha que você ainda usou muito bem a internet, né? Que é uma baita de uma ferramenta pra acumular patrimônio. Mas eu vou falar aqui uma coisa, você tá falando, ah, isso mudaria porque faria diferença. Mas, no caso, ele não tinha essa expertise pra te passar. Assim como o meu pai não tinha, né? Então, por isso que eu, porque eu, na verdade, eu também, foi a mesma história. Meu pai também ralou pra colocar numa escola boa, né? Que eu era a mais pobre da escola, né? Eu não usava roupa de marca, todo mundo tava de roupa de marca. Mas, meu pai também, meu pai conversava comigo, mas eu era mesmo a mais pobre. Você entendeu? Essa era a realidade. É, não tem problema. Então, não fez diferença, eu acho. Eu acho que, no final, o que interessa é o exemplo. E, de fato, ter contato com uma realidade de pessoas que têm mais dinheiro e que têm os pais, por exemplo, empreendedores, que têm os pais ricos ali, fez diferença pra mim. Porque eu já tinha, já consegui enxergar uma coisa a mais. Pra depois, obviamente, quando a gente veio pra... Tipo, que existe um universo à parte, né? Que existe um universo à parte. De pessoas que criam dinheiro, né? Exatamente. Eu não tinha essa percepção. E a gente precisa parar também de romantizar os pais. Porque sempre que eu falo do meu pai, meu pai é muito foda. Ele me ensinou tudo sobre valores. Tudo que eu sou veio dele. Mas, de fato, ele tem alguns defeitos. E eu vou ter alguns defeitos quando eu for criar meu filho. E sempre que eu falo isso do meu pai, que eu dei uma BMW pra ele, os cacete, as pessoas falam, ah, mas você reclama do seu pai. Não, meu pai foi impecável. Menos nessa parte que ele é extremamente avesso ao risco. Você não tem que nem ser avesso ao risco, nem idolatrar ao risco. Se você ficar ali no meio termo e conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar, você vai ganhar muita grande. Eu idolatro o risco, cara. Caralho. Ele tá imbativo. Vamos sair na mão, vai. Toma um uísque aí. Eu idolatro. Porque as pessoas têm uma visão de que elas acham que a gente tem que fugir do risco. Mas se você elimina o seu risco de perder, você elimina o seu risco de ganhar também. Então não acho que é matematicamente inteligente. Mas eu entendi o que você quis dizer. Você recebeu aquele risco... É manejo de risco, né? Sem noção, claro. Cara, posso fazer uma reflexão sobre... Porque a gente tava falando sobre... O que importa não é o quanto você ganha. O que importa é a conservação do que entra. Mais ou menos isso. E aí, cara, tem uma reflexão do Daniel Kahneman, que ele fala sobre os dois sistemas que a gente tem. Sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 é aquele emocional e rápido. Sistema 2 é aquele devagar e racional. Então, Pete, se liga. Quanto é 2 vezes 2? Cara, até onde eu me lembro é 4. Quanto que é 14 vezes 17? Aí já deu uma lascada. Calma aí, não posso... Relaxa, não precisa. Qual que é a... Eu tenho uma HP aqui, calma aí. Não, mas qual que é o argumento aqui? O primeiro você respondeu muito rápido. Então hoje aqui é o sistema 1. 238. 238. Boa, Malu. Então o 1 foi muito rápido. Isso aqui foi algo muito rápido. É o sistema 1 atuando. A segunda pergunta é o sistema 2 atuando. É aquele mais racional. Qual que é a conclusão aqui? O sistema 1 é mais emocional. É o que toma as decisões. Nós, seres humanos, tomamos as decisões de uma forma emocional. E qual que é o problema? Eu acredito que o que mais impede as pessoas de criarem riqueza, o que mais faz as pessoas quebrarem ou não acumularem riqueza é elas colocarem os seus instintos humanos na frente dos seus instintos racionais. Então, quando entra muito dinheiro, o que acontece? A gente tem um instinto humano. A gente quer consumir algo agora. E quando aumenta o nosso salário ou aumenta a nossa renda, por algum motivo, os nossos sonhos aumentam da mesma forma. Porque quando a gente é um estagiário, a gente tem um sonho. De repente, a gente ganha mais, a gente muda o sonho. E ganha mais, aumenta o sonho de novo. Aí eu já tenho um amigo que está agora, não, quero comprar um avião. Aí comprou o avião, agora quero comprar dois. Agora quero comprar uma ilha. Caraca, mas você antes não queria nem ter carro. Então, os sonhos mudam. E mudam os sonhos. Mas qual que é a minha conclusão aqui? Eu vou apresentar um conceito novo aqui. Vou apresentar um conceito novo para vocês. Vai. Eu, inclusive, quero escrever um livro sobre esse conceito. Que é um conceito que eu achei incrível. Qual que é o problema disso? Por quê? Por que as pessoas não enriquecem? Por que outras enriquecem? Para mim é porque elas entenderam ou não entenderam o conceito da máquina do tempo. Todos nós nascemos com o poder da máquina do tempo. Para resumir, para resumir tudo isso daqui, sem fazer um puta story telling, é o seguinte. A gente não tem dinheiro para comprar um carro hoje. A gente precisaria trabalhar sete anos para comprar um carro, por exemplo. Mas como eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu aperto o botão da máquina do tempo e eu vou para o futuro. Por quê? Porque eu já saio da concessionária com um carro. Mas eu não podia comprar ele. Você antecipa sonhos, basicamente. Isso. Então eu fui para o futuro. Só que o que ninguém te conta é o preço que você paga ao antecipar o futuro. Ou você trouxe o bem para o presente. Trouxe o futuro para pagar o preço. Eu tinha pensado assim. Exato. Inclusive, acho que é superior ao seu pensamento. Mas continua. Eu acho que sim. Ele está pensando em termos de fluxo de caixa. Só que ao mesmo tempo que a gente tem o poder de antecipar o futuro, a gente também pode fazer o contrário. E quando a gente segue a lógica do pai rico, pai pobre, uma lógica de construir ativos, isso daqui é você usar a máquina do tempo ao seu favor. Mas como somos emocionais e as decisões são tomadas desse jeito, a gente sempre vai apertar o botão de ir para o futuro. E quem já assistiu o clique sabe o que acontece. Obrigado.